Aure verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança. Estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança. Estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança.